Oi meninas, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo que nós vamos apresentar no nosso canal. Já fiz alguns vídeos sem apresentação, sem fala, para vocês verem um pouquinho da maquiagem que a gente pretende apresentar aqui nesse canal. E eu espero que vocês acompanhem, se você quiser acompanhar a gente, acesse no nosso blog www.picodasdivas.com Se inscrevam, compartilhem e se vocês tiverem sugestões, mandem para a gente pedidos de maquiagem ou o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal Para a gente poder manter o nosso cantinho sempre atualizado e cheio de novidades para vocês, tá bom? Eu sou a Luana